Rá! E o que que aconteceu hoje? Aconteceu que eu mirei na Tamba Girl e acertei no copo da minha avó de ir pra igreja Olá, Bruno Lucas! Tudo bom com vocês? Fala, produção! Qual que é a pauta de hoje, né? É recebidos! E esses são os recebidos da semana 1 Temos caixinhas, temos algumas secolinhas, temos algumas coisinhas que a gente não faz ideia do que é Então se você gosta de vídeos de 255 minutos, continue assistindo esse canal Bora então começar com essa caixinha pequenininha aqui da Anitta Esmaltes Que a gente imagina que sejam esmaltes Gente, cadê o povo de Fortaleza? Vocês estão animados? Gente, semana que vem, dia 16, vai ter encontrinho em algum clube Melissa de Fortaleza Que eu vou estar semana que vem Então me segue nas redes sociais que eu vou avisar por lá, tá? Dia 16 à noite, que vai ter encontrinho Olha só, produção! Temos esmaltes, ó Uma caixinha assim E tem outra caixinha assim São vários esmaltes Gente, é muito... Haja unha! Assim, querida, né? No caso, tá precisando Olha quantas cores lindas, gente! Olha que bafo! Bafo, bafo! Arrasou, Anitta! Batonzinhos! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cores E eu já amei essa aqui, ó! Eu nem tirei e já amei, né, gente? Olha pra você ver o grau da loucura da pessoa Todas as cores são mate Eu amei todas, né? Mas esses aqui são os meus favoritos Olha esses nudezinhos, gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora vamos à votação do dia Qual que eu vou pintar as minhas unhas? Deixem aí nos comentários Agora uma sacolinha de amor Que eu amo, já cansei de falar Mas eu tenho que falar de novo, Brasil! Eu tenho que me expressar Mas como não amar, gente? Olha esse eco bag Esse eco bag aqui é a promoção do mês das mães Adivinha? Você também pode ganhar esse eco bag de presente Logo, logo eu vou falar Mas vamos primeiro mostrar as roupinhas, por favor? Vou começar mostrando esse aqui que é meu favorito Olha que lindo, gente! Olha essa estampa! Olha que fofur! Essa estampa de balãozinho é muito amor Olha aqui, ele tem uma manguinha fleur E, gente, as roupas da MTZ Elas têm uma qualidade Que não dá nem pra falar Eu tenho roupa da MTZ de, tipo assim, uns cinco anos atrás Outro vestido! Olha que lindo! Olha que lindo! Esse eu não usei Aqui é de balãozinho eu já usei Esse aqui eu ainda não usei Ele é tipo de estrelas Olha que linda essa estampa! Olha aqui, atrás ele tem esse recorte E aqui na frente ele é bem retinho mesmo Bem simples, mas eu amei essa estampa Para tudo! Olha essa saia bafo, gente! Gente, olha que linda! Ele é cor, é um cor falso, lógico É um cor fake Só que é um cor fake, assim, bem massinho, sabe? Ai, é muito fofo! Eu não sei descrever! Mas olha que linda! Ela tem dois bolsinhos aqui Olha! Acompanha o Instagram, tá, gente? Que no Instagram eu posto look com essas roupinhas todas que eu ganho por aqui E eu tô chocada com essa saia Ele é muito linda a blusinha, olha! Muito fofinho! Eu também não usei esse aqui ainda Mas eu achei muito fofinho também essa blusinha Produção, olha essa calça, produção! Olha que calça mulheres ricas! Que tecido grosso, muito grosso, muito, muito, muito grosso! Amei essa calça! Que linda! E olha que linda essa blusinha! Muito fofinha! Amei ela! Que amorzinho! Gosto demais! Oi, Fernanda! Estamos felicíssimas com você aqui juntinho de nós Estamos enviando sua eco bag linda e charmosinha Esperamos que você goste! Essa eco bagzinha aqui, ó Que é muito fofinha! Tem galera de Goiânia aí? Tem blue look de Goiânia aí? Quem mora em Goiânia pode ganhar essa bolsinha Eco bag rosa, pinkzinha Que linda! É só tirar uma foto e postar com a hashtag Mamãe... Não, peraí, calma que eu vou lembrar E não é sorteio, tá gente? Todo mundo que postar foto com algum look MTZ Colocando essas hashtags É só ir lá na loja 85 e ganhar Tipo assim, de graça Mais fácil que isso, impossível! Eu vou deixar aqui embaixo o link da MTZ Pra vocês verem de perto Como a coleção Memórias Que é essa que eu recebi aqui E está maravilhosa Gente, vai lá pra ver Recebidos da Sem Forrar Ui, tá demais, hein, querida? Paleta de sombras Make Up For Ever Que eu jamais imaginaria que eu teria algo de tão, tão, tanta, tanta riqueza Gente, essa embalagem é muito top Olha que cores lindas Tipo assim, muita riqueza mesmo Amei, tipo, top Argila branca da Cor... Coras? Como é que chama isso aqui, gente? Corres? Corres? Não sei dizer essa marca, tá? Mas é uma argila branca Hum, já, já Vou querer testar Vocês querem resenha? Esse sabonetinho de Amora Da Frutos da Silva Fiquei curiosa, hein? E esse negócio do Benefit Ele é apenas o melhor redutor de poros que existe Sabe? Tipo um Ai, gente, não fugiu o nome Mas tipo assim Depende do nome eu queria há muito tempo Um delineador da Urban Decay Nars Cara, eu tô me sentindo a Camila com ele aqui, essa é Olha que linda essa cor É um vermelho É um batom, né? Um batom lápiseiro assim Vermelho Já tô louca pra usar Acho que é mais ou menos da cor que eu tô aqui, né? Tipo, amei mesmo Outra sacolinha Só que do Boticário E temos aqui dentro Temos aqui dentro Um perfume Maravilhoso Chama Glamour Love Me O Boticário traz o conceito da fragrância nude Para o Brasil Com Glamour Love Me Todo mundo dando um Google aí Pra descobrir o que é uma fragrância nude E eu tô assim mesmo Apaixonada Não só pelo cheirinho Mas por essa embalagem Gente, fala sério É muito fofo Bora abrir essa caixinha aqui Que tá bem leve, gente Essa caixinha tá bem levezinha mesmo, ó Não faço ideia O que tem aqui dentro Eu acho que é alguma coisinha da Vult, gente Geralmente essa assessoria aqui Manda coisinhas da Vult Adoro Opa, opa, opa A Vult preparou uma parceria inédita Com um dos maiores fenômenos De todos os tempos E aqui dentro temos Uma sacolinha dos Smurfs Olha que fofura Um copinho que eu já amei Porque eu sou a louca do copo E algumas maquiagens dentro E aqui dentro temos Um batonzinho da coleção Let's Rock azul Um esmalte, tipo, bem azul mesmo Olha que azulzão E uma sombra meio azul também Que eu não consegui decifrar que é azul que esse não Eu acho que inclusive tá quebrada em produção Chegou quebrada em produção Outra caixinha Temos uma caixinha em fala Identidade secreta Tudo bom? Vamos descobrir essa identidade secreta? O que se... Ai, esmaltes e batons Olha gente Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco esmaltes e um batom Esse é um batom ou é um gloss? Vamos descobrir? Hum, parece um batom roxo Achei bacana em fala Curti? Gente, eu tô muito chique E pronto, são, recebendo um presentinho do Madeiro Gente, adivinharam Porque minha tábua tava só a bagaceira Curti Tava precisando Hashtag I love o Madeiro E confesso que estou bem curiosa Pra saber O que tem nesse pacote Esse pacote comprido aqui E o meio de rasgar O negócio que tá dentro Que eu não sei o que é Opa, Fortaleza Tudo bom, Fortaleza? Fortaleza? Fortaleza, gente A gente já tem o negócio do guarda-sol Nível proteção solar indispensável Em todas as estações do ano Vamos ver Uhuuu Protetor solar Proteção pro corpo 70 Caraca, é o que eu tô precisando, né? Porque diz que lá o Fortaleza tá um sol, gente E protetor para o rosto Toque seco Anticinais Fator 60 Hum Gente, esse negócio aqui Fala sério, hein? Pena que não dá pra me levar na mala Viu, Nívia? Sério Pena que Tudo bom? Última caixinha Que a gente já gosta, né? Porque a gente já ama Quimica Vamos ver o que Quimica tem Para nós hoje Hã? Gente Deve ser um look bap, hein? Uuuu Uau Sai a mí de xadrez A gente adora Ainda mais nesse inverno Olha o detalhe aqui, produção Tem um detalhe aqui sim Amei Cintura bem alta E Uma blusinha que combina com um conjuntinho aqui xadrez, ó Que Mica pode me enviar lookzinhos que a gente amou E por último, lookzinhos da Titânio Uma saia jeans maravilhosa Olha que tudo Inclusive já tem look lá no Instagram, tá? Com essa saia, gente Corre lá pra ver Com essa blusinha aqui Que é muito linda também Quem gosta de vídeos recebidos vai fazer o quê? Vai dar um joinha aqui nesse vídeo E quem quer acompanhar a Titia aqui Sabe o que ela tá aprontando E o que ela tá fazendo no dia a dia Acompanhe-me nas redes sociais Aqui embaixo tem os links De todas as minhas redes sociais De tudo que você puder acompanhar Vai lá, vai lá conversar comigo Um grande beijo pra vocês Mua, mua Até a próxima Tchau, tchau